Filtro solar Não se preocupe com o futuro Ou então preocupe-se se quiser Mas saiba que pré-ocupação é tão eficaz Quanto mascar chiclete pra tentar resolver uma equação de álgebra Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade Cante Não seja leviano com o coração dos outros Não ature gente de coração leviano Não perca tempo com inveja Às vezes se está por cima, às vezes por baixo A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo Não esqueça os elogios que receber Esqueça as ofensas Se conseguir isso, me ensine Guarde as antigas cartas de amor Jogue fora os extratos bancários velhos Estique-se Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida Alguns dos 42 mais interessantes que conheço ainda não sabem Tome bastante cálcio Seja cuidadoso com os joelhos Você vai sentir falta deles Talvez você case, talvez não Talvez tenha filhos, talvez não Talvez se divorcie aos 40 Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante Dança Brother and sister together We'll make it through Someday your spirit will take you and guide you there I know you've been hurting But I've been waiting to be there for you And I'll be there just helping you out Whenever I can Dance Dedique-se a conhecer os seus pais É impossível prever quando eles terão ido embora de vez Seja legal com seus irmãos Eles são a melhor ponte com o seu passado E possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro Entenda que amigos vão e vêm Mas nunca abra mão de uns poucos e bons More uma vez em Nova York Mas vá embora antes de endurecer More uma vez no Havaí Mas se mande antes de amolecer Viaja Cuidado com os conselhos que comprar Mas seja paciente com aqueles que os oferecem Conselho é uma forma de nostalgia Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo Esfregá-lo, repintar as partes feias E reciclar tudo por mais do que vale Mas no filtro solar Acredite Brother and sister together We'll make it through Someday your spirit will take you and guide your face I know you've been hurting But I've been waiting to be there for you And I'll be there just helping you out Whenever I can Everybody's free Everybody's free Everybody's free And I'll be there for you Obrigado.